Mas indo agora para as empresas, recentemente teve o novo CEO anunciado pela Vale e o Lula parece que não gostou muito. E aí eu queria saber de vocês aí, o que vocês veem da empresa com esse novo CEO? É uma oportunidade no momento? Já vejo vários bancos, várias corretoras falando que Vale é oportunidade. Qual que é a sua visão aí, Rodrigão? Ah, o novo CEO acredito que foi uma boa escolha, né? O próprio conselho ali falou que fez uma escolha bem acurada, então ele já trabalhava na Vale, tem mais de 20 anos de experiência em vários setores, principalmente no de mineração. Então acho que foi uma boa escolha e Vale está nesse patamar, um pouco abaixo dos 60 reais, eu acho sim, que pode ser uma oportunidade. Claro que a gente sempre tem que ficar de olho no preço do minério de ferro, como a empresa de commodities não controla o preço do que ela vende e também o minério é muito ligado à China. Então a economia chinesa passou por algumas desacelerações, mas quando a gente fala isso, é a China crescer 5%, 4%, não os 8% que a gente viu há um tempo atrás. Então acho que a Vale pode sim ser uma boa oportunidade, está num patamar interessante de preço e quem tiver paciência vai colher bons frutos aí. E fora que a Vale ainda tem o sistema de recompra e além do dividendo que já é satisfatório, né? Exatamente, e além disso ela é uma mineradora mais eficiente do mundo, né? Ou seja, ela consegue produzir gastando muito menos que as suas concorrentes internacionais. Então mais um ponto positivo aí. Aham, boa. E tu, Tuba? Eu vi até que a Laurinha tem Vale na carteira, você estava comprando também, né? Tem, compro, vale, gosto bastante de Vale, né? Esse preço aí está muito atrativo. Eu venho falando já de Vale há bastante tempo e se você for pegar, analisar aqui, nos últimos 12 meses está dando uns 12% de dividendos, né? E eu acredito que desde quando eu comecei a comprar vai dar uns 10% de dividendos nesse preço atual da Vale. Está R$59 agora que eu estou vendo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo aí, né? E vários analistas colocam ali o preço mínimo ali da Vale, preço justo, né? Assim, pô, a Vale vale isso porque gera caixa e tal, de R$80. Então eu vejo que tem um grande potencial e eu tenho vários desafios, né? Pô, minério, mas toda hora fica subindo, cai. E vocês já repararam como que é engraçado? Tipo, vem uma notícia assim, a China hoje, vem uma notícia hoje, a China vai parar de, vai reduzir de comprar minério de ferro. Aí dá dois dias, a mesma notícia assim, a China vai voltar a comprar minério de ferro. Então, tipo assim, não fez nem, a ação caiu, não fez nem resultado e a ação depois acaba subindo, né? E a pessoa tem que entender que o mais importante não é você querer comprar, encontrar o menor preço, e falar assim, ah, eu só vou comprar Vale a R$59,00, porque isso daí não vai fazer diferença no final das contas, né? No final das contas, o que faz diferença é a sua mentalidade de investidor e pensando a longo prazo. Você vê uma empresa que ela é sólida, ela paga dividendos, você pensando a longo prazo, é só você comprar, o tempo é o seu maior aliado. Porque se fosse, assim, quem encontra o melhor valuation, você pegava o da Modoran, ele ia ser o cara mais rico do mundo. E ele não é o cara mais rico do mundo. O cara mais rico do mundo, você pega lá, são pessoas que investiram por muitos anos, né? No mesmo ali. E muita gente fica preocupada, ah, mas é commodity, eu não vou investir, mas eu não sei o quê. Mas se você acredita no setor, eu acho que você tem que investir. E a Vale também, tem um setor, uma informação agora que pode ser uma mudança para a Vale também. 80% da sua receita vem do minério de ferro. Mas tem uma parte agora que ela quer investir, que é a base, você pode falar. Novos metais. Novos metais, que essa daí pode ser o pote de ouro da Vale. E muitas pessoas não estão dando atenção para isso daí. Então ela está gastando bastante dinheiro, é mais difícil a extração. Ela está sofrendo mais nessa parte aí, porque uma empresa, quando ela pega, igual você falou, que a extração da Vale, ela é muito eficiente, né? Mas é por conta de muitos anos de experiência, muito investimento já feito. Então hoje ela consegue ter um custo baixo de extração. E nessa parte aí, ela está desenvolvendo toda essa parte de extração. É mais custoso para ela, mas pode ser a mudança por conta de que ela investe em novos metais que vai ser utilizado nos carros elétricos. Então isso daí pode fazer a Vale explodir em determinado momento. Imagina que entra na narrativa, agora vai ser só carro elétrico. Quem que são as empresas que fornecem a matéria-prima? A Vale está no meio. Aí pode fazer a empresa explodir. Então por conta disso, pensando em fatores mais a longo do tempo, eu pego e eu invisto em Vale, gosto bastante. E eu acho que pode ser a mudança na Vale. E fora o cara tem que entender que o preço vai ser de acordo com a expectativa. Então na hora que o juro está baixo, minério de ferro está lá em cima, a expectativa é que a Argentina vai crescer um monte. O preço não vai estar o mesmo que está agora. Então o cara aqui pensa, ah, eu quero comprar quando tiver tudo lindo e maravilhoso. Aí o preço já vai ser outro. Então o cara muitas vezes que compra mais na incerteza, tem um resultado, óbvio que pode acontecer de cair mais, mas com certeza tem um resultado melhor se realmente a perspectiva não piorar. E outra, o Rodrigo até falou da eficiência. Então acaba sendo a mais eficiente do mundo. Então se for pegar os pares, outras empresas de mineração e a Vale é mais eficiente, todas as outras passando por momentos difíceis podem se dar mal, podem até quebrar, mas com a Vale é mais eficiente, é a última que vai acontecer isso, tem esse fator também. Sim, com certeza. E como o Luan falou, ela está olhando para o futuro. Isso é muito bom para quem investe na empresa, porque ela não está só privilegiando agora, talvez pagar gordos dividendos para atrair mais investidores. Não, está investindo, está gastando mais dinheiro para realmente olhar para o futuro e estar na frente. Acho que o ponto é que, ah, não invisto em commodities, que é cíclico e tem um risco maior, mas é realmente diversificar e entender que talvez a primeira ação que o cara vai comprar, que está começando a investir agora, não vai ser de commodities. Mas depois que ele tem uma carteira mais robusta, já pode ser que entre uma Vale ali, né? Verdade, não. E outra, se você fizer o gerenciamento de risco da sua carteira, cabe commodities tranquilamente, né? O gerenciamento de risco, galera, é para você não ter uma posição muito alta que se acontecer alguma coisa com a empresa, ela quebrar, você pegar e sair do jogo, né? Porque tem muitas coisas que estão na sua visão, tem coisas que estão além. Então, às vezes, eu vou dar o exemplo da IRB, né? A IRB, muita gente investia, empresa que pagava dividendo, empresa saudável, rentável, esquema de corrupção dentro da empresa fez o quê? A ação saiu lá de 40 e pouco, 50 reais, para hoje, praticamente, a preços atualizados é quase nada. É zero, praticamente. Você vai pegar o preço atualizado lá, está gigantesco antes de tanto agrupamento que teve, né? Então, você vê, isso daí estava... Qualquer analista, qualquer pessoa sensata, ou pessoa que vê e fala, bom, a empresa é rentável, é lucrativa, então vou investir. Mas imagina você pegar e acreditar muito nessa empresa, e falar, meu, 30% do meu patrimônio, 40%, 50%, e do nada ia a zero. O gerenciamento de risco é para te proteger nesses determinados momentos. Você coloca lá 5%, 10% no máximo, de um ativo na sua carteira. Se esse ativo sair da sua carteira, beleza, né? Porque tem até um estudo do Taleb que ele faz, que se um ativo passar muito, assim, de 20%, 30% da sua carteira, no estudo, fala que você pode se ferir muito, e às vezes até sair do jogo. Então, você tem que tomar muito cuidado com o gerenciamento de risco, né? Exato. Muito no psicológico também, né? Muito, né? Pô, a tia bala, mano. Mesmo que a empresa consiga se recuperar, mas ela tem uma queda de 40%, 50%. Aí, se você tem uma porcentagem relevante do seu patrimônio, às vezes você não aguenta. Você pensa, não, não vai dar, tá muito, vou vender. Se tivesse uma porcentagem menor, beleza, sofreu. Mas você fica mais tranquilo, você mantém a empresa, ela se recupera e você ganha dinheiro, né? E fora também que o gerenciamento é importante, porque da mesma forma que uma empresa pode performar muito pior do que ele esperava, vai ter outra que vai performar melhor e vai compensar. Verdade, exatamente, né? Com certeza. E o GIMMAX é a assinatura premium do nosso aplicativo GINAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do GIMMAX. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então assine aí o GIMMAX para acompanhar tudo isso.